Você vê, Thaís, como queríamos demonstrar, né? A passagem às redes sociais, ela aumenta a violência da opinião pública, no seu efeito. Normalmente a opinião pública, quando se manifesta, se manifesta de forma violenta. A não ser que seja quando tem uma catástrofe e aí morrem um monte de pessoas por causa de um vulcão. E como no começo da guerra da Ucrânia, uma semana depois tinha esquecido, né? Mas essa violência que a história conta, que o sujeito perdeu o emprego e tal, é porque a opinião pública, ela gosta de sangue. Ela gosta de pegar uma vítima e ela gosta de sangue fresco. Quanto mais imediato for, quanto mais rápido for, você vê, o exemplo é didático. O tempo, como você tinha uma manifestação de Black Lives Matters e o sujeito estava fazendo assim com a mão, que é um gesto que muita gente faz para relaxar, certo? E alguém pegou essa foto, né? E ele é branco, certo? Imediatamente se construiu um consenso. A opinião pública, principalmente quando ela quer castigar, ela é um universo gigantesco de estupidez. Mas a questão da opinião pública desse caso não vai chegar à verdade nenhuma. É o gosto de sangue.